Já vai amanhecer, ainda não dormi Pensando em você aqui O silêncio da noite me consome Solidão é a soite, vou crir do seu nome No meu desespero choro Só você faz do jeito que adoro A cama, o travesseiro e eu Não trouxe, sou seu adeus E eu, onde você se escondeu Volta para os braços meus A cama, o travesseiro e eu Não trouxe, sou seu adeus E eu, onde você se escondeu Volta para os braços meus Um abraço pra minha amiga Tainara A cama, o travesseiro e eu Não trouxe, sou seu adeus E eu, onde você se escondeu Volta para os braços meus A cama, o travesseiro e eu Não trouxe, sou seu adeus E eu, onde você se escondeu Volta para os braços meus E eu, onde você se escondeu Volta para os braços meus E eu, onde você se escondeu Volta para os braços meus E eu, onde você se escondeu Volta para os braços meus Eu sei, eu sei Tá difícil assumir sofrimento Eu sei, eu sei A loucura que tá aí dentro Já fui pra balada, já encheu a cara Beijou na boca, não deu Beijo não era o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar, tentando aí Me superar a força Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Já fui pra balada, já encheu a cara Beijou na boca, não deu O beijo não era o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar a força Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não faço falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Se não der certo, senta, bebe e chora, menino Eu posso te trair, mas só se for com você Namorada, amiga, amante, da mesma mulher Coloca tua mão no fogo Não vai se queimar Nem a melhor mulher do mundo Vai te superar Deu pra entender Será que deu pra entender Eu amo só você Deu pra entender Será que deu pra entender Eu amo só você Não vai se queimar Nem a melhor mulher do mundo Vai te superar Vai te superar Deu pra entender Deu pra entender Será que deu pra entender Eu amo só você Deu pra entender Será que 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 deu pra entender Eu amo só você Deu pra entender, será que deu pra entender, eu amo só você Não beijei ninguém, não curti, não saí pra beber Na minha mente só tem espaço pra pensar em você Eu sei que agora eu tô solteiro, mas a minha boca ainda na morte eu vejo Mesmo livre e desimpedido, porque eu só quero é ficar contigo Eu tô com o coração stand by, torcendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais, não consigo engolir o seu bye bye Eu tô com o coração stand by, torcendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais, não consigo engolir o seu bye bye Não beijei ninguém, não curti, não saí pra beber Na minha mente só tem espaço pra pensar em você Eu sei que agora eu tô solteiro, mas a minha boca ainda na morte eu vejo Mesmo livre e desimpedido, porque eu só quero é ficar contigo Eu tô com o coração stand by, torcendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais, não consigo engolir o seu bye bye Eu tô com o coração stand by, torcendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais, não consigo engolir o seu bye bye Eu tô com o coração stand by, torcendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais, não consigo engolir o seu bye bye Eu tô com o coração stand by, torcendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais, não consigo engolir o seu bye bye Eu tô com o coração stand by, torcendo pra você voltar atrás Eu tô com o coração stand by, torcendo pra você voltar atrás Ah, eu dei um jeito, o amigo da Saferu Vai passar na sua porta de três em três horas, tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito, e um trocado pro carteiro Pra quando for entregar suas contas em casa, enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar de mim Ah, já tem função pra todo mundo trabalhar, na empresa volta pra mim Ou vai passar na sua rua, bater no seu portão Alguém que eu contratei, só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que provoca correndo pra mim E que até sua mãe tá nessa Se não der certo, senta, bebe e chora, menino Sem contar, viu, Neto? E da Buna, C10, estourou mais um Ah, eu dei um jeito, o amigo da Saferu Vai passar na sua porta de três em três horas, tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito, e um trocado pro carteiro Pra quando for entregar suas contas em casa, enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar de mim Ah, já tem função pra todo mundo trabalhar, na empresa volta pra mim Ou vai passar na sua rua, bater no seu portão Alguém que eu contratei, só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim Ou vai passar na sua rua, bater no seu portão Alguém que eu contratei, só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E que até sua mãe tá nessa Se não der certo, senta, bebe e chora, menino E aí garçom, pode ligar uma moda e trazer um litro de cachaça A mulher que eu amo foi embora lá de casa Falando que nunca mais vai voltar Mas se agora a cama tá vazia, saudade não passa Eu choro toda noite aqui, saudade da desgraça E agora como é que eu vou ficar? Eu tentei ligar pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeito e um e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor Eu liguei pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeito e um e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor E aí garçom, pode ligar uma moda e trazer um litro de cachaça A mulher que eu amo foi embora lá de casa Falando que nunca mais vai voltar Mas se agora a cama tá vazia, saudade não passa Eu choro toda noite aqui, saudade da desgraça E agora como é que eu vou ficar? Eu tentei ligar pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeito e um e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor Eu liguei pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeito e um e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor Eu liguei pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeito e um e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor Eu liguei pra ela, mas ela não atende Entreguei flores pra ela, ela jogou na minha frente Tentei pedir com jeito e um e por favor Ela falou que foi embora por falta de amor WS Produções, TOG Estúdio, Vem com Otávio Neto Um abraço pro meu amigo Dinha E pra essa galera massa aí do núcleo da CEPLAC Vem com Otávio Neto Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá tanto pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma a outra Se não vai me dar uma a outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma a outra Ficar sofrendo não sou louco WS Produções, TOG Estúdio, Vem com Otávio Neto Itabuna, CEPLAC, Vem com Otávio Neto Itabuna, CEPLAC, Estourou mais um Parra um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá tanto pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma a outra Se não vai me dar uma a outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma a outra Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar uma a outra Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar uma a outra Ficar sofrendo não sou louco Se não der certo Senta, bebe e chora, menino Fica Otávio Neto Fim da cruz Fim da cruz Fim da cruz Fim da cruz